A partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus, com a irmã Eliana. Olá a você que sintoniza conosco na rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando mais uma vez Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas, então já anota no seu caderninho, deixa anotado o alarme para às 16 horas às quintas-feiras já subir o seu chamado e você entrar conosco ao vivo nesse programa. Eu sou o Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado desse programa, a quem agradeço essa oportunidade, a nossa querida irmã Eliana, que também é comunicadora desse programa e a FEAL por essa chance de estar aqui apresentando esse programa tão bacana. E a você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você já nos acompanha semanalmente, seja de novo bem-vindo. E estamos nas diversas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Não deixe de compartilhar nos seus canais de comunicações, nas suas redes sociais. Não deixe de levar essa mensagem adiante. Se você achar que esse programa de hoje possa alcançar o coração de alguém, de algum familiar, de algum amigo, compartilha, convide para fazer parte dessa rede de amor, que são esses programas diversos da rede da TV Mundo Maior. E aproveitando para falar do portal, portal mundomaior.com.br. Lá é possível acessar os diversos programas da TV Mundo Maior. E agora uma novidade também. Está na rádio, agora está na FM estendida, na frequência 85.5. Então é possível, você está dirigindo o carro, está em algum momento que não é possível assistir, então é possível ouvir através da rádio. 85.5 na FM estendida e também na AM, na frequência 1450. Bom, vamos lá ao tema de hoje. A irmã trará uma pergunta. A força do bem ou o bem da força? Os nossos cumprimentos. Boa tarde. Às quintas-feiras, esse encontro marcado com esse fã maravilhoso da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, como o Caio acabou de dizer, de forma tão bonita. A associate, nosso caminho é estar junto, não separado, mas tão pouco misturado. Perigoso esse misturado. Cada um dia vamos conversar sobre isso, não é? Mas juntos, próximos, reunindo a nossa individualidade e a realidade do outro direito de fala, de existência e tudo mais, que esse século vem trazendo como notícias boas, novas para o nosso caminhar. Nós, boa tarde, cumprimentando a todos. O ano se abre, a TV Mundo Maior, a Rádio EBN, a Rádio Boa Nova, agora com a nova estação de FM. E o portal também, ou seja, aprimorando, atualizando. É tão bonito ver o progresso também, adentrando as fileiras do Espiritismo. Caminhando com Jesus, foi bonito, foi sonhado e gestado através de indicações. E sonhado junto com Regina Prata e a Rádio. Nós tínhamos essa... Quando falei que eu tinha esse sonho, que havia até sonhado, eu gostava muito, eu estudava sozinha e gostava de falar de Jesus. E creio mesmo que falar do Cristo é falar do novo mundo, da nova forma de agir no mundo. E não tem literatura maior, nascida ali, nessa gestão da querida literatura de Emmanuel, André Luiz. E pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, com seu exemplo ímpar, ímpar, ímpar. A gente não se cansa de repetir. E que teve ao longo dos séculos muitos seres que fizeram a sua experiência. E, assim, histórias que não se contou, que não se narrou, que não se registrou. E por isso a gente faz tanta importância em manter vivo o legado de Chico Xavier. Porque, como diz a poetisa de Goiânia, né? A nossa querida Cora, que não é por acaso que tem o nome de Cora, Cora Coração, nos diz num verso maravilhoso que o que não escrevemos, não registramos, não falamos, não levamos adiante, a história passa a raso. Então, há vários movimentos humanizadores no planeta. Nesse planeta Terra, em diversas regiões e mundos, que a gente nem tem notícia, mas que vai crescendo. E, de repente, essa comunicação global nos ajuda a chegar perto, a nos aproximar, a saber o que está caminhando lá do outro lado do mundo. É tão importante esse sentimento de totalidade, de partilha, de pertencência, que o século final do século XX, na meada do século XX, final, isso, XXI, entra com toda a força em nosso coração. O tema hoje, como disse o Caio, é um texto maravilhoso que ele lerá para nós depois, da obra Abenção de Paz, da Ardagem, né? Ante a Força do Bem. E a gente vem um pouquinho conversando aqui no backstage, sobre o tema e falando, para que ele pudesse fazer a apresentação. Ele brincou conosco, depois ele vai contar de forma mais bonita, que foi ele que percebeu, né? Quando eu falei do tema, que o tema hoje seria A Força do Bem ou O Bem da Força, né? E que é um outro momento que Emmanuel fala, e até em outra obra sobre isso. Mas na hora que veio a leitura, eu falei, nossa, é um tema tão bonito que nós aprendemos a força do bem. Mas será que nós aprendemos e acreditamos ou transladamos para o bem da força? Sistemas se erguem, temos assistido guerras por causa disso, desse axioma. O bem da força, não a força do bem. Então o tema hoje é este, vamos centrar nossa fala, as nossas buscas em torno dessa beleza, dessa maravilha, dessa grandeza, para que você separe esses dois universos e veja o seu belicismo íntimo, o seu guerreiro, não do bem, da paz. Nós precisamos ter força, sim, para vencer o mal, para vencer as tendências do nosso espírito ao egoísmo, à vaidade, aquele tripé que nós aprendemos quando adentramos os cursos básicos nos centros espíritas, nas casas de oração que estudam o evangelho, até o Inácio de Noiola, com a criação toda da formação do clero. É importante, Teresa d'Ávila, vamos com o Castelo da Alma, e toda, né, Juan de la Cruz, Francisco de Assis, quando a gente vai vendo a cristandade, Tomás de Aquino, enfim, Agostinho, é importante olharmos para o momento reencarnatório no qual nós estamos mergulhados. e reconhecerem nós as tendências mais fortes na direção do egoísmo, da vaidade e do orgulho. É muito importante. Egoísmo, orgulho e vaidade, geralmente se põe vaidade por último, mas eles são um tripé, né? Então, um escora no outro, o hora avança mais para o orgulho, o hora é a vaidade ferida, que é o orgulho ferido, que é o egoísmo de querer ser o centro quando não se é o centro, etc. Todo esse caminhar nosso, vagaroso, aí em direção a essas buscas interiores. A nossa fala é com você, ela é pronta, ela é feita, é entregue, nós não conseguimos conversar. O bom mesmo seria a gente fazer aí um dia de conversa, de prosa, de troca, para que você possa ir fazendo o caminho de restaurar o seu espírito, no sentido de retomar esses benefícios maravilhosos que geralmente existem no nosso projeto reencarnatório. Quando reencarnamos, nós reencarnamos quando viajamos para um determinado lugar com um determinado fim. A gente quer conhecer novos lugares, aspirar, inspirar, a gente aspiramos, inspirar um ar mais rarefeito nas montanhas ou nas ordens marinhas, ou seja, novos continentes. Viajamos para outro país, outras línguas, fazemos cursos novos. Quando não podemos, mudamos, né? Existe um andarilho em nós. Somos peregrinos eternos. É impressionante como nós gostamos de mudar de lugar, de andar. Não todo mundo, claro, né? Aqueles que têm a necessidade de ir por muito andar, até de raizar, de ficar, passa a vida inteira na mesma rua, na mesma casa, no mesmo... Constrói ali um legado e deixa para neto, bisneto. Há muitas variáveis. Mas existe em nós uma peregrinação cósmica. Nós aí, estrela a estrela, mundo a mundo, nós vamos evoluindo. Então é importante entender que olhar para nós como nós somos e determinar, né? O conhecimento, determina a ti mesmo, o conhecimento do seu egoísmo, como ele anda, da sua vaidade, como ela está, do seu orgulho, a que ponto. É importante. Não podemos fazer de conta que nós somos virtuosos. Nós temos virtudes nascentes em nós, é claro. A do orgulho seria qual a virtude oposta. Será que sabemos assim? Vamos falar. A do egoísmo seria qual a virtude oposta? E a da vaidade? Qual seria a virtude oposta? A vaidade. Virtude, vaidade, né? É importante. Não vamos responder, não. Busca mais aí. Conversa com o sigo mesmo, seus botões, com o seu professor, na sua escola de evangelização, quais são as três forças positivas de uma energia que está empregada ainda nos primórdios do nosso nascimento para a virtude. Nós estamos num planeta escola para aprender novos valores. Estamos num planeta hospital. Está lá no capítulo terceiro, as moradas na casa de meu pai. Uma fala do Cristo. Allan Kardec, na codificação, fez disso um texto inteiro. Não é verdade? Então, nós viemos olhar para o nosso ser hospital. Então, há estados nossos que são puras enfermidades. Por exemplo, uma coisa que eu li no livro dos Espíritos, que até hoje repito, quanto as pessoas não acreditam, mas a loucura, por exemplo, é quase incurável. Ninguém cura um louco. Você pode amenizar medicamentos que adormecem, instâncias, mas não, porque ele é congênito. É como um defeito, a não ser que haja aquela sua fé movida para uma instância tal, que é aquele estado de loucura temporária, se cure. Porque são lesões, muitas vezes, causadas por várias, várias atitudes tomadas no passado e que retiram a sua ciência da vida e você prisma por esse estado de loucura. Que tem sentidos, às vezes, até sacrificiais. Tem sentidos sacrificiais. Eu gosto muito dessa imagem que nos foi revelada pela espiritualidade, depois tem certas ciências psíquicas que também estudam isso. Sabe quando a criança adoece, os pais brigam, a criança adoece, já viu? Aí os pais esquecem de brigar e olham para a criança que está doente. Os pais estão se separando, dando algum problema, a criança cria um problema ali, você volta para olhar para a criança e esquece daqui. Sabe, as crianças, os filhos, eles têm uma antena enquanto pequenos para manter a união, manter o amor do qual eles foram nascidos, criados. Porque é o amor que cria a força do bem, do amor, do bem-querer, do afeto mútuo entre os casais que geraram aquele ser. Então ele traz essa marca. Nasce no amor. Outra questão também que nós trouxemos hoje para a gente estudar é João 4,16. Deus é amor, é a afirmação. E a citação que o Caio vai ler é esta. Deus é amor. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. E nós falamos disso já na semana passada. A gente quer ver Deus? Sigo, consigo alcançar ver Deus? Consigo conhecê-lo? Hoje procurei, mas não deu tempo de procurar mais devagar minhas anotações dos estudos do livro dos Espíritos para achar aquele momento que os Espíritos explicam a Kardec que nós seremos co-criadores. Vós sois Deus. E sabe quando Jesus afirma isso? Poderês fazer muito mais do que eu fiz. E estarão com meu Pai. Ele é aquele que é o parente mais importante nosso que nós temos que veio adiante de nós para mostrar que nós estaremos com o Pai, com Deus. nós estávamos então doentes no planeta e num presídio, lembra? A morada do Pai nesse planeta Terra é um hospital, uma escola e uma cela. O corpo, o Chico dizia isso, o corpo é a cela, o Espírito está preso aí dentro. A gente tem várias imagens assim pintadas disso, é muito bonito como você preso num relógio, dentro de um relógio batendo, como se você olhasse lá de dentro o seu espírito, dentro do corpo da... Aqueles relógios não prendos parecendo então o espaço que você está ocupando lá dentro, que é o momento reencarnatório. Então a gente vem com enfermidades que vão terminar de fazerem nós burilamento na área do quê? Da aceitação, da resignação. As pessoas, ah, resignar é uma palavra muito... Sabe? Vamos, como diz o cantor Milton, o grande Milton Nascimento, vamos tornar as palavras mais belas ou criar outras, né? Resignação é res, que é coisa, signo, ação do signo, dando novo sentido. Signo e coisa, quer dizer, é a mesma coisa, só que em termos duplo, é significação. Eu estou ressignificando aquele momento da minha vida. Isso é resignação. é olhar e ver a beleza daquele momento, não recusá-lo simplesmente porque não está nos conformes dos meus desejos. É a enfermidade, a doença, os impedimentos temporários, o desemprego, as dificuldades normais de nossa vida, os desencontros, às vezes, entre pontos de vista maternos, paternos, e você com o filho no meio desta guerra, muitas vezes. a oração, sabe? Nós ensinamos nossos filhos. Esses dias, Ana, a minha filha me escreveu dizendo, ah, mãe, eu tenho certas coisas, eu só tenho porque eu vejo que como mãe, a senhora me ensinou a fazer, a ter, a estar. Só quem tem uma mãe assim, então torna-se, torna-te essa mãe que ensina o seu filho a orar. O casal que pede a um filho, ora por nós dois, estamos nos encontrando, é tão bonito. Não foge da verdade, mostra que está havendo conflito, principalmente para o adolescente, que ele quer a verdade, algo muito importante na adolescência, a verdade. Ela deve verter de forma carinhosa, simbólica, bela, doce, dócil, para ajudar esse adolescente a entrar no mundo de uma forma suave. Então, boa tarde, queridos sócios, essa rede linda de comunicação e a passagem é essa hoje, ante a força do bem. Então, Emmanuel vai descrever e aí nós vamos poder falar sobre esse momento. É um momento tão bonito quando o João diz que Deus é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, esse é ante a força do bem. Mas a nossa questão é o bem da força. Então, com isso eu explico a agressividade, a violência doméstica, ah, essa pessoa só vai com agressão, ah, esse filho precisa apanhar, né? Vitor Hugo, gosto de repetir sempre isto, olha, em 1700, né? Ele, 800, acho, perdão aí a data, me perdi. Ele escreve dizendo que precisávamos transformar as penitenciárias, as unidades prisionais em hospitais e tem um grande argentino aqui no nosso sul, né? Na América do Sul, aqui na Argentina, Alfredo Mufá, M-O-F-F-A-T. Eu, quando conheci ele, acho que já tinha mais idade, não era velho, mas, né? Hoje eu sou uma pessoa já, né? Agora a ONU mudou, né? Não posso falar mais que eu sou idosa, que eu vou para os 70, né? Mas o idoso, agora é a partir de 85, porque o nível de vida já tem pessoas vivendo 130, 140 anos, sabiam disso? No planeta. A longevidade aumentou. Então, a meia-idade vai até 80, eu falei, nossa, ainda tem bastante tempo para eu ter meia-idade, porque feliz com a notícia. Bom, bobagem, olha a vaidade, aí, a força do bem, mas a gente precisa amar a si mesmo, achar-se belo, mesmo não sendo tanto, né? Muito importante também. Então, permanece em Deus e Deus nele permanece. Mas a nossa, a nossa, a nossa questão aqui é, eu trabalho a força do bem? Ou eu estou do lado do bem e da força? Então, aquela pessoa que força uma situação, que mente, inventa, ludibria, puxa o tapete do outro para alcançar seus objetivos, né? porque ele quer forçar a entrada dele no coração alheio ou num determinado cargo ou numa determinada posição. São pessoas ávidas, gostam de estar ao lado de pessoas de poder, não ao lado dos pequeninos, dos humildes, dos que são, como se diz, não são vistos. Qual é o oposto disto, dessa vaidade de estar ao lado de quem não tem poder? Nossa, Chico Xavier sempre esteve ao lado de quem não tem poder. Aliás, quando Isabel de Aragão o visita, dizendo, eu sou Isabel, Isabel de Aragão, naquela noite limbada, que ele fala limbada pelo ar, ajude-nos a ajudar, Chico. É o lema da nossa instituição Amig. E é também da Amig Valência, Sementes, da Amig Valência, Emílias, Fé e Amor, e é também do Uruguai. Também Suzy está fundando um pequeno movimento lá de encontro de almas lá no exterior. Enfim, vamos caminhando devagar e sempre nesse caminho maravilhoso e levando junto essa TV Mundo Maior do nosso programa, você junto conosco, vamos dando as mãos juntos. Sabe, há uma frase de um grande pensador que ele diz viver com e junto com o outro, ele chama o conceito de Bex, co-humanidade, co-tracim-humanidade. Nós vamos falar disso no próximo encontro, esse conceito muito bonito de um pensador cristão, de estarmos junto do outro e com o outro, viver com e junto com o outro, porque às vezes eu estou com o outro e não estou junto do outro e sem estar junto do outro, o que vai acontecer? Eu não vou ver como está escrito aqui a força do bem, eu vou ver o bem da força, forçando o estar ali ao lado. Boa tarde, grande abraço, retornamos ao Caio com a leitura e suas pequenas observações tão bonitas sempre, indagações e perguntas que nos estimulam a fala e você não está presente nesse encontro, mas nos encontre em outros lugares, encontre toda essa programação maravilhosa da TV Mundo Maior, da Rádio One Nova, vale a pena. Ele coloca você em dia, nós temos que nos alimentar, café da manhã, repasso às 10 da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia à noite, tá bom? É, claro, a criança bem alimentada, o homem bem alimentado, ele mantém o evangelho vivo e eu sou o pão da vida. Jesus mesmo para estar no quadro, na parede, na hora de nós os lamentos, é para estar para a gente no meio da sala, quando entramos, olhamos e vemos, não é santa ceia na cozinha para lembrarmos da ceia, como ele amava reunir, comer, partir, cozinhar juntos, aí olha a cor, humanidade, neste pensador, e na próxima quinta-feira nós vamos estar falando abraços e carinho muito para você e para vocês. É um profundo esse tema, muito bacana, eu gostaria de aproveitar, então, de falar da rede Amigos da Boa Nova, fazer o bem se tornando um amigo da Boa Nova, e é possível se associar nessa rede de amor tão bonita que é trazida pela FEAL, pela Fundação Espírita André Luiz, pela TV Mundo Maior, pelos telefones, anota aí, 11 9 7 2 6 1 0 2 7 2 e também pelo fixo, 11 24 58 32 14, é só mandar uma mensagem e a equipe vai entrar em contato com você, vai pedir alguns dados para você e a partir daí você será um amigo da Boa Nova. Bom, vamos lá ao texto que a irmã mencionou, está em bênção de paz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelas abençoadas pelo Espírito Emmanuel, e é o item 18, ante a força do bem, e faz uma referência para a passagem bíblica que está em João, capítulo 4 16, Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele, como a irmã mencionou. Então vamos ao texto de Emmanuel. Muitos acreditam simplesmente na força e agem sob o domínio da imposição. A força, no entanto, comanda apenas coisas e corpos, e tudo que ela faça em matéria de condução ou vivência depende de mais força para continuar. Força e força. E Emmanuel continua. No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas, e pelo amor à arte produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento da vida, é necessário amar para entender e construir. Eu acho linda essa frase. Vou até repetir essa frase de Emmanuel. Em qualquer departamento da vida, é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto, porquanto escoada a energia que mantém o processo de violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. E aí Emmanuel continua. A força tiraniza. o amor reina. Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro que é, mais propriamente, o bem de todos. E Emmanuel vai encerrando esse texto. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. e quanto mais alto nos planos do Espírito, mais pura se revela a força do bem. Que lindo texto, irmã. E junto com o que a senhora disse, então, se eu compreendi bem o que a senhora disse, na verdade, toda vez que a gente força o bem, nós não estamos nos resignando à vontade de Deus e, consequentemente, se afastando dele. É isso, irmã? Então, na verdade, é a gente aceitar a vontade de Deus, se resignar e não impor a força, nem que seja no nosso conceito bem. Queria deixar essa reflexão, irmã, se é isso mesmo, se eu entendi, impor a força nunca é o caminho. É isso, irmã? Caio, a sua pergunta procede, ela vem arredondar o tema de hoje e esse final que a gente tem ali, os cinco, sete minutinhos de prece para tirarmos do universo a força necessária para que a gente possa fazer esta revolução íntima de perceber que o bem da força não é um bem da força, né? O bem da força é o mal, é raciocinadamente transformado em bem. Na verdade, ele não é. Não supera a força do bem. Então, queridos, nós estamos aqui, Caio, mostrando que é isso mesmo. A gente precisa trocar essa metáfora que trazida aqui pelo Emmanuel no final do seu texto, né? Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força e quanto mais alto nos planos do espírito, mais puro se revela a força do bem. Então, quanto mais baixo nós estamos ainda nos instintos, nos níveis mais primários das nossas reflexões, a gente acredita no bem da força. Mas quanto mais evoluímos e crescemos e estamos nos espiritualizando e espiritualizando a nossa consciência, então nós damos o passo. a resignação, a ação que resignifica ação. A gente dá outro significado para aquela situação. A força do bem, ela vê nas entrelinhas do mal o bem. Aquela grande, cérebre frase de André Luiz que você não gosta de ouvir nos momentos em que você é fustigado, humilhado, não reconhecido, sofre as ações de quem acredita na força, no bem da força. O bem, o mal é um bem mal interpretado. Olha que bonito. Vamos guardar isto e aplicá-lo. Uma vez andando para lá e para cá mais na juventude e um acontecimento assim muito desastroso e doloroso para a minha vida e da Diana também. Então, sabe, abrir o evangelho procurando alívio, meus olhos batem naquela página linda, não vou citar não que talvez já saiu para você, mas se não saiu, vai sair ainda. Porque, porque lamentais o mal que vós mesmos acumulastes sobre a vossa própria cabeça ou sobre o vosso próprio corpo ou sobre o vosso próprio destino ou a sua vida. Por que lamentais o mal que vós mesmo acumulastes? Aquilo dá um soco, que você pensa que ele não vai passar a mão na cabeça? Não. Ele usa a força do bem. Porque a consciência buscando a razão dos fatos em nós mesmos, você sai da vítima. As ações das sombras, elas usam a força como um bem porque porque ela leva você à vítima. O outro usa a força e você também vai buscar caminhos para usar a sua força porque você se sente vitimado pelo algoz e a relação entre o algoz e a vítima é com o cara e coroa. Uma situação adversa, vamos por pessoas, vamos por situações adversas, perda de um emprego, aí sou vítima daquele patrão daquela empresa, daquele governo. Não, o que eu tenho que aprender? Isso significa o que eu tenho que aprender com essa situação desempregada? O que eu fiz durante a situação em que eu tive o meu salário, tive o meu décimo terceiro, minhas férias? Será que eu honrei o trabalho? Será que eu dei toda a minha força naquela empresa para que ela não precisasse demitir esse ou aquilo? essa que era a pessoa vulnerando folhas de pagamento? Como eu fui como funcionário colaborador naquela empresa? Você vai ver que você não usou a força do bem nos seus relacionamentos. Faltou o quanto que, chegou atrasado e burlou, sabe, mentiu, até arrumou atestado, enfim, né? Você foi levando com a barriga aquela empresa até que chega um momento que não há amor mais nos relacionamentos. Não tem a força do bem nos seus atos. Então, aquela sessão toda que você trabalha, ela vai definhando também. Ai, começa a dar dor de estômago, começa isso. Você tem se alimentado? Como é que você tem se alimentado? Você tem ouvido tudo, as coisas que falam? Você não foi um médico e ele não avisou? Você tem feito seus exames regulares? A gente tem um SUS maravilhoso. Eu sei que muitas vezes hoje, hoje está bastante decaído, está com dificuldades em algumas zonas, em alguns estados, mas o SUS é um sistema único de saúde incrível. A farmácia é popular. Ai, difícil achar o remédio. Tudo é difícil. Fique lá. Seja corajosa, usa a força do bem, ora, trata bem a todos. Você vai atravessar as dificuldades e vai conseguir o seu medicamento grátis. se você prova ali que não tem como. Enfim, queridas, sabe? É isso que Emmanuel está nos trazendo hoje, é isso que nós precisamos olhar e a nossa tarefa hoje aqui com vocês é instaurar e mostrar que a força do bem ante ela, a gente abate essa crença de que a força e o domínio, a imposição, a ação que impõe. Essa é a força, é o bem da força, que a gente acha e que consegue. Mas você cria revoltosos, você cria barreiras, você está semeando espinhos que vão te machucar lá na frente. Mas a força do bem é incrível, quer também na vida é necessário amar para entender ele construir. Amar o trabalho, agradecer a estação maravilhosa do trabalho. E nós vamos chegando então aqui ao nosso tempo final, quase, aqui no nosso finalzinho maravilhoso da oração e da prece de hoje. Então, Deus é caridade, né, que são as últimas palavras desse texto maravilhoso, né? Se Deus é caridade, né, que é amor, caridade é o outro nome do amor, viu, gente linda? É o amor em ação. Quando eu amo, eu sou o limbado de compaixão, eu sou a minha mulher pia, um homem pio. Piedade é da pia, daquela coisa baulada, onde põe a água, brinta, não é lindo? É também onde você lava as sujeiras, é onde você prepara o alimento, ou seja, a piedade, ela abre lugar para você tratar as coisas, para curar, para refazer, para pôr sabor nas coisas e na vida. Pensem nisso com carinho e decidam pela força do bem, não o bem da força. Se você está prestes a tomar uma atitude no bem da força, cuidado, você pode acirrar mais batalha, mais luta, mais cruzamento, mais crueldade, mais dor, né? Ajoelho e honra. Mas quão importante esse pai que ajoelhou frente àquele filho. Você teria isso? Você acredita nisso? Ele não ajoelhou frente só ao filho, ele viu no filho a presença do amor, a presença de Deus. Ali está um pequenino Deus crescendo, pode abafar os sons do amor dentro do próprio coração. o pai, esse pai, o mínimo, que ele nem tinha estudo, ele tinha o estudo do evangelho, da vida do Cristo. Jesus ajoelhou e lavou os pés dos discípulos e dizendo que quem quisesse segui-lo, faça o mesmo. Ou seja, seja o que serve, não o que é servido, seja o que ajuda, não o que é ajudado, seja o primeiro a chegar, o último nós sair. Ah, é tão bonito isso. Você é contemplado. Sabia? Trabalhei em um lugar em que houve esse tipo de dificuldades e alguns foram demitidos, mas eram pessoas muito boas que tinham, traziam a força do bem. Mas o próprio empresário ali viu um outro amigo vagas para essas pessoas que eram de boa índole, mas que a empresa dele não comportava que estavam mudando todo o setor, fazendo certas reformas, precisou demitir corte, porque se substitui máquinas, põe máquinas mais capazes e o mercado recebe o desempregado. aí aquela grande luta entre civilização e humanidade. Aqui vamos nós então chegando aí nesse momento maravilhoso da nossa prece de hoje. Vamos reunindo e orando junto aqui com o nosso querido, nosso querido Emmanuel, Deus é amor. Então, levanta teus olhos para esse Deus de amor. Coloca aqui na tua mente a força que você tem usado, o bem da força e vamos rogar a Deus do fundo do nosso coração para que nós transcutemos, façamos a ressignificação. Ah, resignada, uma pessoa sem impulsos, não, ao contrário, a pessoa que é resignada não é aquela pessoa passiva, não? Resignação, é a ação sobre o que é para transformar o que não é no que é ou devera de ser, ou seja, no bem, saindo então do bem da força para a força do bem. Isso é uma ressignificação. Então, adeus, seu pai, fecha teus olhos um pouco, inspira e expira. Lembra que para o contato com o mundo espiritual eu preciso me relaxar, eu preciso entregar-me. Sabe, eu preciso acordar um pouquinho mais cedo, cinco minutinhos, sete minutinhos mais cedo e sento. Pode sentar com o yoga, pode deitar, se estirar ao chão. Matriz, eu estava deitada de cabeça para o chão, acordava às três da manhã para orar, até às seis, para falar com Deus. Ela disse que até para falar, ela falava rápido, mas o problema era ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus para ela, até que a consciência dela entendesse aquele problema, aquele problema, ou aquilo que ela estava colocando e que o movimento indiano ali naquele momento pedia a ela. Então, como era difícil, ela demorava para ler os sinais de Deus e abrir a palavra e ficava ali imersa, até que começava a borbulhar na sua mente pensamentos novos, ideias de como resolucionar aquele problema. A gente não tem tempo de ouvir a resposta de Deus, por isso que era às três da manhã, às vezes duas da manhã, as irmãs da ordem contam que viam ela já deitada no meio onde o altar, esticada ao chão e falando com Deus, baixinho. Então, vamos aprender a silenciar nós que sabemos dos nossos centros de força. Você já tocou o seu centro de força? A hora que você fala centro de força coronário, se você concentrar, você vai ver que mexe o centro da sua cabeça, fecha os olhos, faz a experiência, olha, estou sentindo aqui, é como se tivesse, sabe, uma coroa mesmo e parece que mexe aqui no centro, bem aqui, dá até no começo um certo incômodo, porque parece que o cérebro abriu, mas não é o centro de força, você prestou atenção nele como um lótus que se movimenta, sabe, aqui, e ele se abre e ele recebe a luz de Deus que vem do alto. E essa luz desce para o centro de força para alimentar seu pensamento de boas coisas, da força, do bem, o seu pensamento para que você pense o bem, sinta o bem, desce para o coração, o laríngeo para que a fala traga o bem, transforme-se bem e fala em bem-aventurança, no cumprimento que você vai dar no seu bom dia, no olhar brilhando e iluminado que esse centro de força trabalhou aqui, sabe, vai dando atenção aos seus centros de força, reativando-os, aí você vai sentindo que você vai saindo até do corpo, aí o cardíaco, você vê aquele coração, aquele centro de força cardíaco, aqui nós temos a tima, aquela glândula do sentimento, aqui bem no meio do peito, mais aqui, aí o coração põe a ponta aqui, e esse centro abre com uma beleza linda, encontra o solar que aqui é sobre o estômago, logo perto, e o esplênico, quer dizer, é uma luz que vai descendo e desce para o chakra basal que ilumina e desce pelas suas pernas, parte óssea muscular, pelos seus pés e aí entra a terra dentro você está enraizada de céu e terra, e depois você vai voltando do centro da terra dourada e iluminada, forte, as raízes que retiram a água da vida, a pureza, você vai subindo e voltando devagar, e sente o coronário recebendo, e você vai vendo uma luz lá no alto, é o seu espírito, mentaliza o seu próprio espírito, que limba, que envolve você, e o seu espírito se liga ao seu corpo pelo perispírito, mas ele não está colado no perispírito, ele está ligado ao cordão umbilical, lembra, por uma força física, psicofísica, emocional, tão lindo, e você vai ficando leve, você vai ficando, sabe, singelamente leve, e diz, ó Deus, ó Pai, tira de mim essa ilusão do uso da força como um bem para solucionar meus problemas com meu esposo, meus filhos, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, até na fila do pão, na fila do mercado, no trânsito, ó Deus, ó Pai, essa força que sai de mim, essa luz que é o meu espírito, porque o Senhor é luz e é Pai, a sua genética, Senhor divino, está em mim e meu espírito se ilumina, e meus centros de forças, claro, trazendo essa ligação com o nosso espírito, é como se nos revestisse com uma veste de luz dourada, protegendo-nos, e aí vem um manto azul da Mãe Terra que nos resfria e nos guarda, esse auron, esse ouro que sai de nós em direção ao planeta, à Terra, vibremos pela paz do mundo, não, na ciência bélica que faz povos matar crianças e esperanças e sonhos, também indivíduos, nas áreas das violências como caminho para superar adversidades e negações, ó Deus, seu Pai, que essa luz que sai de mim, essa ligação no alto, com essa força maior de mim mesma, ou de mim mesmo, como luz, vós sois deuses, luz, se Deus é luz, ele disse, haja luz, ele nos deu luz, nossa mãe nos partejou, deu a luz a nós, vamos contatar essa luz e deixar que essa luz do bem seja a força, movendo o moinho das nossas esperanças, do nosso mundo, da nossa vida, assim seja, ó Deus, ó Pai, Pai nosso que estás nos céus, Santo, Santo, seu nome fique entre nós hoje e sempre, e o teu reino venha a nós, Senhor, de bondade, paz, iluminações infinitas, sua vontade seja feita, Senhor, onde cada dia apenas e perdoemos, não sabíamos o que fazíamos, Senhor, assim como nós vamos perdoando aqueles que também não sabiam o que faziam nos feridos, não nos deixe cair na tentação de esquecer esta prece linda e esta meditação de luz, ai, como Jesus ensinou, rogamos a voz, ó Deus, ó Pai, erguendo as nossas mãos e sentindo o nosso coração recebendo o teu beijo ardente de amor, ó Deus, ó maravilhoso Senhor, que como diz o Cristo está dentro de vós, o reino de Deus está entre vocês, no nosso relacionamento, na co-humanidade, ou seja, não posso ser humano sozinho, eu não relacionar-me com o outro de forma humana, respeitosa, ética, singela, amorosa, que eu construo o mundo novo. Boa tarde, beijo grande e abraço, até a semana que vem. e aí Obrigado.